Meus queridos, estou iniciando mais um vídeo novo aqui pessoal Olha como está bonitinho aí ó, aquele canteiro de coentro que eu No vídeo do como plantar a cebolinha passo a passo eu mostrei ele Mesmo dia que fui plantar a cebolinha Pessoal e hoje eu quero mostrar para vocês aí Que paisagem linda, eu quero mostrar para vocês aí pessoal As três variedades de cebola que tem aqui que a gente planta aqui né E qual é a melhor, qual é que produz mais, qual é que tem mais resistência para a viagem Vou mostrar tudo isso para vocês, vou virar a câmera aqui e segue o vídeo Quando o sol é muito quente assim, não é muito bom de fazer filmagem não Que a cebolinha fica tipo como se tivesse branca né Mas ela está bem verdinha, olha aqui a da sombra Por isso que sempre quando eu gravo meus vídeos Quatro horas da tarde, três horas Porque tem a claridade mais tarde Então gente, tudo isso aqui ó Já que eu mostrei cebolinha para vocês As qualidades Ó gente ó É, isso aqui tudo vai ser cebolinha Mais em breve Para a gente tirar esse feijão aqui Eu vou mostrar para vocês aqui Qual são as três Qualidade de cebolinha As variedades né Aqui é melhor que tanto, tá Só aqui no meio Ó gente Pessoal, essa aqui ó Eu vou até tirar aqui Gente, essa aqui é a cebolinha mais tradicional que tem É uma cebolinha mais fina É Então essa aqui é a melhor que eu acho de plantar pessoal Porque ela aguenta mais chuva no inverno Eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou mostrar para vocês aqui a cebolinha branca Que eu chamo de cebolinha branca Essa aqui ó Ó Quebrou aqui Essa cebolinha aqui pessoal Vem aqui mais para a sombra Essa cebolinha aqui Ela é mais fraca para chuva É Se vocês observam aí ó Até aqui no canteiro a gente observa que é diferente ó Aqui é uma palha mais verde Ela fica tipo uma palha mais clara Só que ela A vantagem dela pessoal É que ela entorceira bastante Mas essa aqui para vocês verem também está bem entorceirada Aí agora Está aí as duas aí ó A tradicional Que é a melhor Que eu acho A branca Que ela Não aguenta a chuva Agora eu vou mostrar a vermelha A vermelha pessoal Essa cebola vermelha aqui É a mais rendosa que eu acho Ela é muito rendosa Ela é uma cebola do tronco vermelho Vou arrancar aqui para vocês Para você ver Olha só gente ó O tronco dela fica vermelho Vendo Ficam as partes vermelhas Vou arrancar aqui para vocês Ó Vermelhinho Vou botar aqui Já Já ligar a irrigação aqui Que está seco Ó gente O troncozinho dela é vermelho Essa cebola aqui Ela é muito rendosa Para você ver aqui Olha o tamanho Olha o tamanho dessa torceira Isso aqui pessoal Foi plantado só dois filhinhos Foi plantado Só dois bichinhos desse daqui E olha o tamanho que ela rende Olha o tamanho da torceira dessa De cebola E outra coisa pessoal Ela é muito rendosa Só que tem um porém A palha dela É tipo como se fosse uma palha mais dura Ela Tipo quebra fácil Vou mostrar aqui para vocês O único defeito que eu acho que ela tem Que ela tipo quebra assim fácil Entendeu Ó Na remoção dela Ela tipo Droga muito fácil assim Tipo quebra Entendeu Mas isso não é problema não Mas ela cresce bastante pessoal Aí está aí gente As três espécies de cebola É A cebolinha vermelha Muito boa Uma cebola que rende bastante Em torceira É ficar as palhas grandes Essa daqui É Todas as duas pessoal Aguenta muita chuva Aguenta chuva Já essa daqui pessoal É uma cebolinha Que ela entorceira bastante também Mas ela começa a morrer cedo Com a chuva do inverno Ela tipo Dá um aprudescimento Aqui no caldo dela Que é mais fraco Então as duas Tipos de cebola A tradicional mesmo Que eu Recomendo você plantar Na sua horta É essa cebola aqui ó Que é a mais tradicional Mais bem vendida E a segunda essa E é isso aí pessoal Olha só a paisagem Como está bonito É gente Aí ó É o vídeo que eu prometi Para vocês aí De mostrar para vocês Graças a Deus Está tudo ótimo aqui pessoal Graças a Deus É Eu depois vou fazer um vídeo aí É Prantando Fazendo as mudas do mamoeiro Né Eu comprei Dois pacotinhos Da semente Mas eu vou Pegar o próprio mamão Formosa E vou tirar E vou fazer a Tirar a semente Né Selecionar a semente Márcia da semente fêmea E vou fazer um vídeo aí Para vocês E é isso aí gente ó Vai Tá aqui as três qualidades De cebola Né Você Você se você gostou Desse vídeo Que você possa Se inscrever no canal Que está chegando agora Que você possa Deixar seu like Seu comentário Né Que eu leio todos E responda aí Um ótimo abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau